A Mariana e o Diogo são finalistas num concurso de trabalhos manuais. Para a ronda final, cada um deles girou uma roleta para determinar o material principal que iria ser usado no seu trabalho. A Mariana e o Diogo querem ambos usar seda como material principal. A Mariana girou primeiro e de seguida girou o Diogo. Qual é a probabilidade de não sair seda a nenhum dos concorrentes? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Então, queremos calcular a probabilidade de não sair seda a nenhum dos concorrentes. Então vamos calcular aqui. Queremos calcular a probabilidade e agora vamos representar assim. M, N, S. Para representar o facto de que a Mariana não teve seda quando girou aqui a sua roleta. E o Diogo também não teve seda. Este D, N, S representa o Diogo também não teve seda. E, portanto, a probabilidade da Mariana não ter seda e do Diogo não ter seda vai ser igual a quê? Bom, vai ser igual à probabilidade da Mariana não ter seda multiplicada pela probabilidade do Diogo não ter seda sabendo que a Mariana também não teve seda. E agora queremos tentar perceber se estes dois eventos são ou não independentes. Se o facto da Mariana não ter seda é ou não independente do facto do Diogo ter ou não seda. Mas reparem no seguinte. A Mariana, ela vai girar primeiro aqui esta roleta e vai ser seda ou não. Mas depois, saindo ou não seda, este setor aqui vai se manter aqui na roleta. E, portanto, de seguida vai girar o Diogo e ele pode ou não ter seda. E isso vai ser independente do facto de ter saído ou não seda quando a Mariana rodou a sua roleta. Portanto, estes eventos são de facto independentes. Isso quer dizer o quê? Quero dizer que aqui esta probabilidade, a probabilidade de não ter saído seda ao Diogo sabendo que não saiu seda à Mariana vai ser igual à probabilidade de não ter saído seda ao Diogo. Ou seja, esta vai ser igual a esta. Ou seja, podemos substituir esta aqui que riscámos, podemos substituir aqui por esta. E então, agora, qual é que é esta probabilidade? A probabilidade de não ter saído seda à Mariana. Reparem, há aqui 6 setores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles têm o mesmo tamanho, portanto, todos estes ângulos são iguais e, portanto, cada um deles é equiprovável. E temos 5 possibilidades, ou seja, 5 situações em que não sai seda à Mariana em 6 possíveis. Então, vamos ter, isto aqui vai ser igual a 5 sextos. Esta é esta probabilidade. E depois, para o Diogo, vai ser exatamente a mesma coisa. Vai haver 5 possibilidades em 6. Ou seja, vamos multiplicar aqui por 5 sextos. E quanto é que isto vai dar? Bom, vai dar 25 sobre 36. E esta aqui é a probabilidade de não sair seda a nenhum dos concorrentes. E aí E aí E aí